O Sistema Correio recebeu hoje a visita institucional de militares do Exército Brasileiro. Eles participam do simpósio de comunicação social que está sendo realizado no primeiro grupamento de engenharia da Paraíba. Imagina contar um pouco sobre 70 anos de história na comunicação. Essa foi a missão dada ao Sistema Correio em uma das atividades do evento realizado pelo grupamento de engenharia. Ao longo desses anos nós temos recebido com muito carinho a representação das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica e mostrando o que é comunicação. Talvez eles tenham a referência da comunicação na área militar. Nós estamos aqui mostrando, exibindo o que é comunicação na área civil. Na televisão, no portal, nas rádios. É uma fraternidade que já se repete há muitos anos. O simpósio recebe as organizações da comunicação social com militares de Bahia e Campina Grande e João Pessoa aqui na Paraíba, além de organizações de outras cinco cidades distribuídas entre os estados do Rio Grande do Norte, Piauí, Bahia e Pernambuco. O simpósio é um evento interno que capacita diversos militares que trabalham na área de comunicação social. Nas organizações militares são diretamente subordinadas ao grupamento, bem como nas organizações militares da região, que a gente chama de guarnição. A ação cria um vínculo entre a comunicação da imprensa e a do Exército. O sistema Correio é um grande exemplo para a comunicação social de uma maneira geral. Então, nós vemos no sistema Correio várias expertise, experiências, e nós procuramos transpor isso para a comunicação social no Exército. Esse contato com a mídia, esse contato direto com empresas como o sistema Correio faz com que nós cresçamos e que o sistema e as informações possam correr de modo mais livre, de modo mais rápido. Na visita, também aproveitaram para conhecer a estrutura da casa, passando pelo estúdio e sala de exibição na TV, além de conhecer os espaços da rádio e do portal. É um trabalho imenso que é feito aqui, que às vezes, quando a gente está do outro lado da tela ou ouvindo rádio, a gente não tem exatamente a noção de como é feito, de quanta gente é envolvida nesse trabalho. Então, a gente se sente muito honrado e muito satisfeito. É muito importante essa visita, essa interação com a empresa, com a comunicação, que nos traz uma imagem de como o profissionalismo da comunicação pode ser aplicado na nossa área. Claro que nos níveis que nós podemos aplicar. O Exército busca sempre trabalhar os seus valores. O profissionalismo e a busca pela excelência são dois valores que o Exército trabalha. Não diferente, nós buscamos essa parceria com o Sistema Correio, porque identificamos o Sistema Correio e esses valores. Então, foi muito importante essa vinda aqui, porque nós pudemos ver em loco como o Sistema Correio trabalha.